Olá, criançada, tudo bem? Eu sou o professor David Moraes, professor de musicalização do projeto Orquestrando o Sonho nas Escolas. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, para o pré, tá bom? É muito fácil essa atividade, é uma dança que se chama Fui Visitar Minha Tia em Marrocos. Então tudo que eu fizer aqui, você faz aí. Chama os coleguinhas, chama os irmãos aí para brincar, os primos, quem estiver aí com você, tá bom? Vamos lá? Tem que dançar, hein? Marrocos Fui visitar minha tia em Marrocos Fui visitar minha tia em Marrocos No caminho eu encontrei um cabelo ondulado No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu bebi, no caminho eu bebi 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 Ai que doido! Ai que doido! No caminho eu encontrei com uma serpente Grupe, grupo, que delícia, mãos ao alto Ai que doido! Hip hop, ao outro lado Grupe, grupo, que delícia, mãos ao alto Ai que doido! Hip hop, ao outro lado Grupe, grupo, que delícia, mãos ao alto Ai que doido! No caminho eu encontrei com uma galinha No caminho eu encontrei com uma galinha No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei com uma galinha Hip hop, ao outro lado Grupe, grupo, que delícia, mãos ao alto Ai que doido! No caminho eu encontrei com uma galinha Hip hop, ao outro lado Grupe, grupo, que delícia, mãos ao alto Ai que doido! Ai que dor No caminho eu encontrei com um monstro Eu encontrei com um monstro Minha eu encontrei No caminho eu encontrei No caminho eu encontrei com um monstro Que delícia, mãos ao alto Ai que dor Agora só vocês Só vocês, hein? Não vou fazer Um do lado, glupe, glupe Que delícia, mãos ao alto Ai que dor Pessoal, aproveitem a aula Se divirtam e mandem o vídeo Pra mim com vocês fazendo Manda lá também no Facebook Com as hashtags, tá bom? Musicalização, orquestrando sonhos Vocês moram, ó, no meu coração Não esqueçam disso Um beijo, tchau